Seção 2ª Infraestrutura Física Artigo 10. Devem ser seguidos os requisitos estabelecidos na RDC, Anvisa N. 50, de 21 de fevereiro de 2002. Parágrafo único. A infraestrutura deve contribuir para a manutenção da privacidade do paciente, sem, contudo, interferir na sua monitorização. Artigo 11. As unidades de terapia intensiva adulto, pediátricas e neonatais devem ocupar salas distintas e exclusivas. Parágrafo 1º. Caso essas unidades sejam contíguas, os ambientes de apoio podem ser compartilhados entre si. Parágrafo 2º. Nas UTI pediátricas mistas deve haver uma separação física entre os ambientes de UTI pediátrica e UTI neonatal. Parágrafo 2º. Nas UTI. 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 Obrigado.